Galera, sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Seguinte, a imprensa portuguesa está metendo a boca no Cristiano Ronaldo por conta da sua participação aí nesta partida que ocorreu aí no último final de semana, né? O jornal A Bola, ele está dizendo o seguinte, né? Aspas aí, menos Ronaldo, mais Portugal. O jogador português, né? Está perdendo a sua influência na seleção. Ou seja, ele está deixando a desejar aí e dando material para os seus críticos mais ferrenhos meterem a boca no Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele foi titular e deu assistência na goleada por 4x0 sobre a República Tcheca na última rodada. Nos últimos oito jogos pela seleção, marcou apenas duas vezes, ambas contra a Suíça, né? Então, pelo Manchester United em 2022 e 2023, ele foi titular em três de oito partidas que disputou. Balançou a rede apenas uma única vez, né? Contra o xerife da Moldávia pela Liga Europa, né? Portugal e Espanha se enfrentam às 15h45 de Brasília desta terça-feira em Braga. Quem vai avançar no Grupo 2 fará companhia na Croácia, Itália e Holanda na semifinal na Liga das Nações, né? Então, eu quero saber de você aí o que você pensa a respeito dessa partida que o Cristiano Ronaldo, ou seja, da sua participação nos últimos jogos, né? Vocês acreditam mesmo que o Cristiano Ronaldo está vivendo uma má fase? Quero o seu comentário, deixe a sua inscrição aí, os meus abraços, como sempre, vai para a galerinha que sempre comenta aqui embaixo, ok? Vou ficando por aqui o próximo vídeo e torça, é aliás, força CR7! Quem sabe você demonstre aí aos seus críticos que você ainda tem potencial para levantar taças, menos a Copa do Mundo, né? E aí a briga é de cachorro grande, ok? Fico por aqui, o faixa abraço e até o próximo vídeo! Fico por aqui!